Música Preciso da sua ajuda, Bob Esponja. O Sheldon é orgulhoso demais pra pedir, mas a sua confusão virou balde de lixo e a gente precisa levantar ele de novo. Construímos um aparelho meticulosamente calculado para isso, mas o Sheldon não levou em consideração o... tamanho pequeno dele. Desculpa, mas temos coisas mais importantes do que virar uma lixeira. Não é uma lixeira, é um balde. E é o único restaurante da fenda do biquíni. Eu sei que todo mundo está louco pra comer num balde, mas o destino do universo inteiro está em jogo. Não tem problema. Sei que o universo vai aguentar até a gente ajudar nosso amigo. Perdão, Bob Esponja, mas você precisa ajudar o Plankton agora! Devia ter me deixado no velho oeste, garoto. Ficar na prisão é melhor do que... ficar sem dinheiro. Perdão, seu seriguejo, mas prometo que vou fazer tudo voltar ao normal, incluindo seu precioso dinheiro. Por que não está funcionando? Meus cálculos estão corretos. Talvez a gente possa ajudar. Não preciso da sua ajuda. Se quiser compensar pelo que fez, eu talvez permita que você me ajude. Aqui, use esse super melhorador veloz de impulso que eu inventei. Uh, isso é uma prancha bolha? Sim, mas eu dei um nome complicado para ficar com os créditos. Você chama isso de ajuda? Ajuda? A escola está fechada, Bob Esponja. Estou ocupada no momento. Memo. Tira. Toma. Amém. Toma. Vamos lá. Eu nunca estive aqui antes, mas como o sinicascudo sumiu, acho que eu não tenho a escolha. Tem algo pra comer aqui? Tecnicamente sim. Nós, cidadãos da fenda do biquíni, temos que nos unir nessa hora tão difícil. Que todos saibam que o balde de lixo aceita a humilde tarefa de ser a única fonte de alimento da cidade. Tolos! Plankton, sempre suspeitei de que no fundo você era um membro contribuinte da sociedade. E não se preocupe, o Patrick e eu não vamos parar até tudo voltar ao normal. Assim ninguém mais vai precisar comer no balde de lixo de novo. Espera, isso aí era mesmo necessário? Hora de voltar com os atendimentos. Obrigada, Bob Esponja. Ei, amigos bobalhões! Escutem bem. Encontrei os rastros do Mancha, mas eles levam para vários portais diferentes. Nossa, o Mancha anda pra caramba! Prestem atenção! Procurem por ele nos mundos que visitarem. Vocês são os únicos que podem trazer ele de volta. Não se preocupe, Plankton. A gente só vai sossegar quando ele voltar pra casa. Ótimo! Agora sumam da minha frente. Não acredito que aquela ameba sumiu. Como ele pôde fazer isso comigo? Acho que quis dizer com a gente. Isso, sim, com a gente. Ah, minha nossa, isso! Uma geléia tão pura e natural. Quanto poder bruto! Para criar sua próxima fantasia. Pode até achar ela familiar, mas não deixe que as aparências enganem. Quando entrar no próximo portal. Minha roupa de Karatê. Meu traje mais estiloso. Andar a Cavalo Marinho vai ser bem mais rápido. E bem gabopante. Pra você, é claro. Vai, vai, vai! Depressa! Ainda tem muita geléia a ser coletada. E amigos para serem salvos, é claro. Essa geléia aparece com algo que o Lula Morusco faria, não acha? É assim, ele chama de... Como é mesmo? Arte. Acho que eu vou chamar de... Samanta. Finalmente, minha paixão preta está tendo utilidade. Antes, eu usava só como cachecol. Não percam a esperança! Bob, Sponja e Patrick estão a caminho! Lavar um carro desse tamanho é quase uma maratona. Acha que a Sandy veio por aqui? Ela não me parece o tipo de esquilo que quer ser famoso. Mas vai saber. Ainda bem que passei uma dose extra de brilho esponjal hoje. Samanta. Se inscreva no canal. Vesíduo prontão! Tenho que admitir, achei que mandariam alguém... maior no papel, mas pra mim todos são pequenos. Desculpe, eu tô falando demais. É meu primeiro dia e eu tô muito nervosa. A filmagem começa em 1 minuto e 58 segundos. Não, 57... Enfim... Só vai logo! Falando estatisticamente, assistentes de diretor só duram 0,87 dias antes de... flopar. Preciso me sair melhor. Rápido, rápido! Por aqui! Ele não tem paciência, ou empatia, ou qualquer sentimento. Vai! Segue o tapete vermelho e fica longe da multidão. Eu acredito que isso é o protagonista! Vamos tirar uma foto desse fracasso total! Uau! Eles estão tirando fotos nossas! A gente tá no filme! Eu tô bonito assim? Não quero parecer inflado demais! Uau! Mãe, geleia! Uau! Mãe, geleia! Ninguém pode passar! Os atores ficam irritados quando são incomodados! Temos que achar outro caminho, Patrick! Vai! Vai! Segue o tapete vermelho e fica longe da multidão! Vai, geleia! Vem! 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 Não quer que você se acalme. Ninguém pode passar. Os atores ficam irritados quando são incomodadas. Temos que achar outro caminho, Patrick. Essa é uma área restrita. Nada de fotografias por aqui. Um pouquinho faz bem. Um pouquinho mais... Aquele que vai ser o mesmo... Um pouquinho mais de um jogo e um jogo. Um jogo de fome. 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 Espero que não saia inchado nas fotos Pode me dar seu autógrafo Sou seu maior fã Não precisa me bajular Sério, só me passa a caneta Pode assinar na minha testa Ah, não Mas aquele segurança ali vai assinar Ah, não é? Não é? Ah, 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 não é? Você chegou aqui tão rápido Ela deve ter furado a fila, Patrick Soltuda! Ah, não é? Ah! Vai, geleia! Puxa vida, essa geleia é das grandes! É só manter na jaula que vai ficar tudo bem! Ei, colega, somente o elenco principal! Figurantes não são permitidos aqui, colegas! Pedido prontu! Pedido prontu! Um pouquinho faz bem! Uhul! Uhul! Mais geleia! Doce e grudento! Doce e grudento! Doce e grudento! Doce e grudento! O que é isso? Doce e grudento! Olha o meu gol! Temos que dar um jeito de abrir esse porta! Olha! Parece um tocão! Está na jaula, do lado daquele cara! Pão! Perto daquele cara grande com um olhar malvado e que não para de encarar! Ótimo! Mais geleia! Aqui nós temos o intimacy da Bum! Estou com a Bum! Agora deixe de pensar! Vá! Cober! É! Estou fazendo-se! Tchau, tchau. 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 Olha só essas câmeras. E aquelas câmeras. Olha, aquele cara está usando um pônei de ouvido. Acho que viemos parar no futuro distante. Acho que é só um cenário, Patrick. Então, cadê a mesa do buffet? Tô faminto. Tchau. Doce e grudento. Aqui, bancha, bancha, bancha. A pizza tricascudo é a pizza pra você e eu. Completamente atrasado. Agora vá para a sua marca. O diretor é o Lula Molusco? Ele tem visão, vamos hoje. Esse filme vai ser uma porcaria. Um pouquinho fazer. Mais geleia. Estão voando. Tchau. 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 A pizza tricascudo é a pizza pra você e eu. Que mexilhões de ator aqueles da agência me mandaram. Prometi entregar uma obra-prima e é isso que eu recebo em troca. Eu quero um herói e não um marshmallow amarelo. Você encolheu por ficar tempo demais no banho quente? Será que aqueles ouriços do elenco não entendem que eu estou deixando eles fazerem parte do que será a maior sensação cinematográfica dos sete mares? Não se preocupe, ainda tenho o talento pra transformar você em uma bela arma de destruição. Oh, incrível! Nessa cena, você vai ter que passar por uma gangue que tomou as ruas da cidade. E não saia do enquadramento. E ação! Um pouquinho eu passei. 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 10 horas e 7 horas. Um pouquinho eu passei. Pedido pra um tempo! Ação! 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 Doce e grudente! Oh! Quer cuidar! Ação! Pedido pronto! Ação! 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 É pra você e eu! Nunca vi um peixe como esse! Pedido pronto! Pedido pronto! Tô voando! Puxa! Esse diretor aí é mais estressado que o nosso lula bonito! Tô voando! Tô voando! Rápido! Acaba com a emboscada! A gente não pode... Eu vou brigar! Doce e grudento! Já estou me sentindo melhor! Prontos! Cobertura total! Uh! Mais geleia! Nossa! Que bolha linda! Quero estourar ela! Não pode! Essa é uma magia indestrutível criada com a geleia que você está coletando para a minha... É... Nossa causa! Cassandra, tem certeza de que vamos achar a Sandy nesse lugar? O portal sempre vai te levar para o local correto. Não resista ao geleiaverso. Em vez disso, pegue, guarde e traga pra mim. Além disso, uma geleinha me contou que você fez um... trabalho comercial? Não acha que sua calça quadrada quer voltar aos holofotes? Tem razão! Se isso for pra salvar a Sandy e o mundo, então vou atuar dando o meu melhor. Obrigado, Cassandra! Temos sorte da Cassandra estar nos ajudando. Que moça generosa! Que moça generosa! Se inscreva no canal. 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 Doce e grudento. Se fosse para aturar fracote, teria ouvido meu agente e dirigido... Corra que o fracote vem aí dois. Esse é um filme de Karate. Com a cavalo marinho dado, não se olhe os dentes. Vamos começar com algo simples. Um chute de Karate. Agora, para provar que você é um grande herói do Karate, eu preparei um pequeno desafio. Pelos telhados da cidade. Agora, chute essa porta e comece! Que tal a gente... Chegar com tudo? Doce e grudento! Doce e grudento! Olha o meu bom! Oooo! Vai que leia! Um pouquinho faz bem. Estou voando! Acho que ele perdeu as calças. Olha como... A geleia! Estou voando. A CIDADE NO BRASIL Minhas pernas estão mais esponjosas do que o normal Espero que a Cassandra esteja certa E que tudo isso vai nos levar até a CIDADE Tô voando! Cegido pronto! Para o pé! A CIDADE NO BRASIL Cegido pronto! A CIDADE NO BRASIL Caralho! Esses caras de novo não! Dê um chute de cara deles! Expulse eles daqui! A CIDADE NO BRASIL 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 Um pouquinho faz bem. 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 Vamos lá. Corta! Corta! Por favor, né? Se concentre! Vamos de novo! Corta! 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 Bravo! Olha, e não é que você presta pra alguma coisa? Agora vá pras ruas! O próximo teste de cena vai começar! Vai! O que ainda faz aqui? Leve essa sua calça para o próximo lugar! Pedido pronto! Tô voando! 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 Uuuu! Mais eleia! Tô voando! Tô voando! Tô voando! Tchau, tchau. Vamos! Nessa cena, seu arqui-inimigo tenta roubar um banco e cria uma confusão. Pedestres inocentes ficaram presos no solo e precisam de um herói. E acredite ou não, é você. Salve eles antes que seja tarde. Ação! Algum vilão soterrou essas pessoas? Quem faria algo assim? Não fui eu, Bob Esponja, eu juro! Oh, graças a Netuno. Nunca deixei de você, meu amigo. Parece que algum animal cavou esses buracos. Pra fazer o quê? Por esconder vozes no inverno? Se toca, Bob Esponja! Deixe você ser meu melhor amigo. Você me tirar dos escombros. Vai, geleia! Você é mesmo meu melhor amigo. Homem... Tirei! 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 Me ajuda! Eu não tô querido! Só entendi... A CIDADE NO BRASIL 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 Sabia que eu podia contar com você, Patrick. Vamos! Nessa cena, seu arqui-inimigo tenta roubar um banco e cria uma confusão. Pedestres inocentes ficaram presos no solo e precisam de um herói. E acredite ou não, é você. Salve eles antes que seja tarde! E... ação! Obrigado! Eu poderia te beijar. Mas fica pra depois, tá? Eu não acredito que me salvou! Sério! Olha só pra você! Aí, obrigado por ter me salvado. Vamos repetir isso outro dia, tá? Pode me dar o seu autógrafo. Ah! Obrigado! Eu poderia te beijar. Mas fica pra depois, tá? Eu não acredito que me salvou! Sério! Olha só pra você! Olha como eu vou! Lá vai, bolhas! Peguei! Graças ao meu talento, seu desempenho foi... tolerável. Agora vá andando e faça umas poses de karatê pras fotos. O que está esperando? Aproveite a fama! Aproveite a fama! Aproveite! O palque eu faz bem! Sou veloz, malvado e pássaro pra ser isso! Meu trabalho é impedir que todo tipo de maluco chegue perto das celebridades! Seu trabalho é tão interessante, poderia ficar vendo você trabalhar pra sempre! Ah, obrigado! Um pouquinho faz bem! Não invente de ser metódico e entrar no personagem! Não esqueça que veio aqui pra pegar mais geleia! Não foi pra salvar a Sandy? Sim, é claro! E também pra salvar sua amiga Esquilo! Pedido prontu! Ou era um guepardo? Tanto faz! Entre no barco vermelho e persiga seu arco inimigo! Mas eu não tenho carteira de motorista! Então pula em algum veículo que você possa dirigir e vamos lá! Escolha um veículo, Bob Esponja! Todo filme precisa de uma cena de perseguição! TBoy, Bob Esponja! Olha como eu vou! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Acabou a efe das an e aí E aí E aí e aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Dá pra trocar os cavalos malignos por barcos. E os bebês por barcos também. Pedido pronto! Ninguém gosta desse. É um conchavo. Listras legais. Assento confortável e pedais antiderrapantes. Até tem ventilação natural. Hoje é dia de pedalar, bebê. Esqueci de avisar. O perigo aqui é real. E a falta de segurança é pra intensificar o drama. E ação! Esse cara dirige peito um maníaco. Sim, um maníaco que ama churrasco. E nem convida nozes! Nosso ingrediente! E ação! E ação! E ação! E ação! Doce e grudento! Quero bater nos gols! Parece que temos que bater neles em uma ordem específica. Dê um chute de caraté nos golvos! Toma a minha sala! E ação! E ação! E ação! Proce e grudento! Um cidadão em perigo! O Karatê Esponja está indo! Espero que eu tenha usado o Blast na próxima vez que a gente filmar com os caras de geléia! Estou voando! Pedido prontão! Desculpe, não é nada pessoal! Paratôping! Desculpe, não é nada pessoal do que o Bar. Você tem sido a Magazine. Desculpe, não é nada pessoal do que pode acontecer. Espera o Will! Uma explosão agora! Doce e grudento! Não é nada pessoal! Obrigado! Achei que esse filme ia ser um desastre, mas o diretor se superou! A surra que eu tomei dessa geleia foi bem realista! Nós, atores, levamos nosso trabalho a sério! E a escolha dele para o vilão? Uau! Só pude ver um pouco, mas aquilo sim é um animal selvagem! Obrigado por me resgatar, estranho com formato estranho! Entido, prontão! Esse jardim zinho é tão relaxante! É, sei não, hein? É meio sem graça! A fita tricas, gudu! É pedido, pronto! Tô voando! Olha só, seu queijo falante! Você não está sendo pago para bater papo por aí! Se quer convencer meu público de que é rei do Karate, é melhor mostrar acrobacias incríveis! Agora, corra pelo telhado do Arranha-Céu para entrar na fortaleza do seu arqui-inimigo! Não posso usar o elevador? Não! E... Ação! Doce hidrodento! Você se importa mesmo! Você se importa mesmo! Você se importa mesmo! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Você é mesmo o meu melhor amigo! Olha como eu vou! O que é isso? 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 Pedido pronto! Já estou me sentindo melhor! Um pouquinho forte! Desculpem! Não é nada pessoal! Oh! Estamos chegando no Dojô! É como sempre dizem! Mantenha os amigos por perto e os Dojôs mais perto ainda! Não entendi! Mas! Não entendi! O que ele me parece é incripar! O que ele faz? Ele vai darança de mim! A quem me vem? Essa foi e a equipe! A quem me vem? A cara 2001 quebrou a Cable de Faleia dessa inimiga! Quando está? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que será que eles estão fazendo com todos esses guindasques? Será que é macarrão? A CIDADE NO BRASIL 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 O 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 Abra caminho para a guerras! Eita! Vou estourar sua glória! Ação! Então, bom, hoje, Patrick, rebobinam o enredo para lutar em caretê e formar a época com o poder da Geleia Cósmica. Bob Esponja! Bob Esponja! A explosão detonou os seus miolos! Lembrou de assinar o seguro, não é? Não achei que ia conseguir, mas isso foi realmente fantástico! Já posso ver a sequência? Não! A trilogia! Vem, vamos gravar agora mesmo! Puxa, câmera, som do início, pessoal, e... Que loucura! Obrigada pela ajuda, Bob Esponja! Tudo bem, Sandy! Mas ainda tenho muito o que consertar! Te vejo por aí! Que bom que a Sandy e a casa estranha dela estão de volta! Mas também quero minha casa! Eu sei, amigo! Aposto que a Cassandra pode ajudar! Ela é a pessoa mais confiável que eu conheço!